Música E aí galera que não compreende nada como pode aí no nosso vídeo de hoje Falaremos sobre o Hayabusa, sombra de iga Ou como eu gosto de chamar ele, sombra de lombriga Vocês vão entender porquê Eu gostaria de agradecer ao Gordinho que me emprestou a conta dele Pra poder gravar o vídeo do Hayabusa Em breve vou postar alguns vídeos jogando com o Gordinho também Tá? Então vamos lá E como de costume vamos falar sobre as skills dele E depois vamos para um ótimo gameplay E por fim eu vou falar a build que eu utilizei nele Foi a segunda vez que eu joguei no computador E a primeira vez que eu joguei com ele Foi excelente a partida Bom, vamos começar aqui pela passiva dele Que é o Nijutsu, Cura Sombria Após causar dano de habilidade ao mesmo herói 5 vezes Poderá regenerar Tá, genererar Generar Tudo bem Poderá regenerar a própria HP Quanto menor for a vida mais regenera Tô de bola A primeira skill dele é o Dardo Sombrio Lançar 3 dados na área de leque Cada dardo causa ao primeiro alvo 320 pontos de dano físico E reduzir a velocidade em 50% O mesmo alvo poderá receber no máximo 200% de dano Se os 3 dados acertarem no único alvo Então poderá regenerar mana Gasto 50% do Hayabusa A segunda skill dele é a Sombra em todas as partes Dividir-se em 4 sombras Cada sombra causa 30% no efeito de redução de velocidade ao inimigo E 150 pontos de dano físico E infiltrará no corpo inimigo Na próxima utilização Pode deslocar-se até a posição da sombra Se indicar a sombra que infiltrou no herói inimigo Poderá causar 150 pontos de dano físico extra no herói inimigo Inimogo A ultimate dele é a Oni Matança Sombria Transformar-se em sombra E causar dano múltiplo aos inimigos Dentro de uma área determinada Cada ataque causa 190 pontos de dano físico E sempre vai matar minions Se atacar continuamente no mesmo herói Poderá aumentar 5% em cada ataque E é por isso que eu chamo ele de Lombriga Ele entra no corpo da pessoa lá E fica batendo, remoendo lá a pessoa por dentro Tá ligado? Regaçando tudo por dentro lá do cara Então agora vamos para o gameplay Então vamos nessa, pivetes Tô aqui com a CC do gordinho Meu brother Tô sentindo que vai dar bom, hein Deve ser a shuriken no meio do olho dessa nana Da baga dos olhos dela Pô, com calma Pô, o cara já morreu, brother Vamos lá, vamos com calma Vamos com calma Esse combinho aqui é bastante interessante Zawiyun e o Hayabusa Já testei com droide Já levei, já virei um squirtle Olha, o ataque básico dele bate em área também Interessante Vou usar a sombra aqui pra combar Vou teleportar nela, ó lá Teleportei e... Sai fora Porque senão, meu filho, eu ia morrer Porque o Saber chegou ali Mas tudo bem Golpe de sorte, meu Usei a sombra ao meu favor Toma aqui a shuriken Deixa ele mais lento E... Ai, não pode não Toma aqui a sombra Que fantástico essa sombra Eu posso teleportar Na direção de todas E... Double kill Valeu, 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 Zaw Muito boa essa jogada Fazer a volta aqui logo Vou botar a base Tritlus Puxa ele, Tritlus Já acertei a sombra Telei nele E shuriken Kill Spray Muito nice, velho O Hayabusa é muito bom de jogar É a segunda vez que eu tô jogando No computador E é difícil É difícil adaptar Porque realmente Às vezes o controlezinho De andar buga Olha só Já telei nela O Tei Só que eu esqueci de atacar E me lasquei agora Puxa, que vacilo que eu dei agora Bom, é como eu acabei de falar O botão de andar bugou aqui E aí não sei o que aconteceu Eu parei de brindar também não Mas tudo bem Vamos lá Primeira vez que eu tô jogando com ele Tá até bonzinho Vou usar a sombra Olha lá Vou ter lá no Bruno Usei o Shuriken Utei nele E infelizmente ele bateu nos minions E pegou o target do minion Deixa eu ver se eu consigo matar Tomei uma ult E pegou o target do minion Controle bugou de novo Mas tudo bem Tá bom Voltando pra lane aqui Eu já vou fazer o mesmo combo Usei a sombra Usei o Shuriken Telei nele E o Tei E esqueci de bater De novo Mas tá tranquilo Tá favorável Sombra Vou Deixa eu ver Shuriken Telei pra baixo Tá de boas Vamos ver se a gente consegue Levar esse mid aqui Ai Que bolada feia Nas costas Hein Hum Alucard Olha só O Tei Ih Não deu pra fazer nada Meu filho lá Tô estunado Depois da atualização Aparece também Ali embaixo Interessante Os efeitos que você tá sofrendo Esse Alucard Eu não tô entendendo O cara Tá todo mundo aqui no mid E o cara tá lá fazendo jungle Não entendi mesmo Vamos lá Fazendo com que a gente Fizer a sombra Tá de transportar Olha só Olha só Olha só Que maravilha hein Terminar aqui meu Dente saciável Jogar essa Shuriken nela Pra deixar ela mais lenta Voltar Infelizmente ela me transformou O Tei Saí da ult dela E Não deu muito certo Porque tinha minion Mas tudo bem Olha Puxou Brompage Pra o Cruz Olha Me evadir Telando Vamos ver se esse aqui Vai ser meu É meu Nice Agora vou usar A Shuriken Pra limpar a lane Vamos levar Esta torre aqui Agora Usar a sombra aqui Pra que se alguém Apareça Eu possa me evadir Levamos Rapidamente Olha Você pode usar Eliminar A fúria nele Fica bastante interessante Também eliminar Olha lá O Tei Tô Apertando E Usei a sombra Pra poder matar ele Meu controle Bugou Não Tá bugando O Tei Lá pro Alucard Porque a Lolita Já tá lá em cima De novo Bugou o controle Aqui De andar Mas beleza Vamos ver se eu pego Esse Tigreal Aqui Olha lá Vou soltar a sombra Vou ter lá nele É Tá de boa Matamos Quase que eu mato Olha essa Nana Essa Nana Não vai escapar não Ela tá com HP Bem ruim Olha lá Deixei lenta E Matar o ataque básico Não Não vai fugir não Soltei a sombra E Ataque básico Falei E o Teleportei pra baixo Nossa Ele é muito Ele é muito interessante De jogar Ele pode ser Vai de fácil Ai a blusa Sem dúvida No X1 É muito forte É muito monstro É difícil matar ele Vamos lá Vamos empurrar Essa rota No meio Aqui Vamos lá Vamos lá Só tem a sombra Aqui Aquela questão Se alguém aparecer Eu posso sair fora Rápido É Não deu muito certo Não A gente vai levar a torre Já vou lutar no Bruno Vai 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 Shuriken nele Não sei Ele apareceu Vou Não vai dar não Não vai dar não Que eu não vai dar Não vai dar essa porra Sai de casa Comi pra caralho Olha o saber Eu tô em mim E eu saí fora Tá vendo A habilidade 2 dele É muito boa Como interessante De fazer nele É você soltar A sombra Pra poder dar um dano extra E depois a Shuriken Rampage Ok Você vai soltar A sombra Vai ter lá Em cima do cara Procure acertar Sempre a sombra Do cara Vai dar um dano extra Depois Aí usa o Shuriken Deixa ele mais lento E depois luta É bem bacana E continua batendo Na ult Olha lá Vai Já foi Eu transportei lá pra cima Já pra limpar o mid Ali Não Vou fazer logo o líder Vou chamar a galera aqui A ult dele Deixa eu ver se a ult dele Pega no líder A ult dele Pega no líder E nos mobs Da jungle Acho interessante A ultimate Olha Eu levei líder Pra transportar aqui Olha que bacana Me curar Que vai rolar Um teamfighter Ali em cima Agora Vamos Vamos lá Pra seguir Vamos levar Essa torre aqui Logo Galera Vamos Soltar a sombra E Nossa Uma HP Voltar Voltar Olha lá Viu Tira mais dano Quando você aperta E bate Na ult Certo Nossa Dano Tá sem HP Lá em cima Também Mas me deu um hit Vou ficar aqui Só na maciota Soltando a sombra De longe Shuriken Vai 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 Isso aí Galera Boa jogada Base Eita Que eu já tô 8-3-5 Pensei que a partida Não ia ser muito boa Por ser a primeira Com ele Por ser a segunda Vez que eu tô Jogando no computador É realmente Mais difícil Mas Nada que Seja impossível De se adaptar Vamos lá Olha esse Tigreal Vou ver se eu consigo Solar ele Já me empurrou aqui Mas usei Fúria E voltar E vou continuar apertando Nossa Olha esse dano Véi Cara Morreu que nem bosta O Tigreal Vamos levar essa torre aqui Tigreal O Tigreal desceu Que nem água Meu filho Olha essa nana Tenei nela Só pra dar aquela pressão Dei mais dois Telepots com a sombra Após usar a sombra Você vai poder usar Essa sombra De novo Quatro vezes E se movimentar Nas sombras Ok Ou se não Pra cima do cara Olha quem tá aqui Galera Tá lá em cima Eu vou matar esse Ciber Saca só Nessa ult Véi Ainda limpei a wave toda Good like Fazer o semper Enlouquecido aqui Bora 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 Levar a tartaruga Voltar na tartaruga 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 Vai 10 barra 10 barra 3 barra 5 Ah Eu ouvi um Olha quem tá vindo aqui De novo Tigreal Nossa Olha lá Já me evadi Meu filho Se ele quisesse Ultar em mim Bora lá Ultou Mas pegou bem Mal pegada O saber tá vindo aqui Eu vou Ultar nos dois Lol Velho Saber eu tô em mim ainda Recuperei HP O Tigreal deixou o CB Sozinho na taca Véi Nossa matei Não Ele tá com Imortal Poxa esqueci Véi Nossa que vacilo Que eu dei agora Esse controle aqui De andar tá bugando É ruim demais Poxa que vacilo Véi Dá pra ter matado O Iluminium ainda Salvou ele ali De tomar redução de velocidade Jogar sombra aqui Usar fúria E levar torres E tá Toritã Vai Sei feio enlouquecido Terminado Agora você não escapa não Filho da mãe Ah véi Tu vem com a S Mas tudo bem E o Vai Vai meu filho Vai Meu Deus Vamos lá GG Que partida sensacional Tá sendo essa 10 barra 3 barra 6 Vamos lá Vamos lá Ih Teve errado Pera aí Uh Ganhamos Goals GG véi Muito boa Essa partida Sem comentários Olha Ainda ganhei legendário Pro gordinho Nossa véi Nem terminei a build ainda Mas É isso aí E agora vamos Para a build Que eu utilizo nele Bom galera A build Que eu fiz Para ele É esta primeira Aqui A Hayabusa Build Que eu renomeei Vocês viram Que no gameplay Não deu nem tempo De terminar ela Mas essa daqui Que eu vou passar A utilizar nele Eu começo Concedo o vento Depois Coloco as botas Do guerreiro Venho com o dente saciável Também A lâmina do desespero Coloco também Um ataque de caça E finalizo com o seifeiro Enlouquecido Ela ficou muito show de bola Essa build Vai te dar uma redução De recarga bacana Penetração física Roubo de vida interessante Vai te dar Essa passiva Da lâmina do desespero Que é monstruosa Com esse ataque físico Velocidade de ataque E acerto crítico ainda A bota é opcional Depende de quem tiver Contra você na lane E como você queira jogar E o seifeiro enlouquecido Também é um item Excelente pra ele Ok Então é isso aí galerinha Esse foi mais um vídeo Do nosso canal Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Comenta e se inscreva no canal Se não é inscrito Para acompanhar os próximos vídeos Um abraço E tchau